Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. É um prazer, como eu sempre digo, estar aqui com vocês, gravando os temas e os desejos de saber das coisas que vocês mandam para mim. Bom, o tema que eu vou fazer agora é o tema sobre Demethe. Me pediram para ver se Demethe sente ciúme de Jean na balada, né? Por quê? Porque no domingo à noite, Jean e a mãe estavam na balada, né? Lá em Roma. Não sei se vocês chegaram a ver aí no canal, tem vídeos mostrando dele nessa balada, dá uma procuradinha aí, né? Jean e a mãe em Roma. Então, a gente fica se perguntando, será que ela tem ciúmes? Como é que ficou essa situação, né? Porque a Demethe, sim, participou de umas baladas, mas são umas baladas por conta de publi, né? É um pouco trabalho, né? Foi o da Pantene na Turquia e o da Vogue na Turquia. O Jean, não. O Jean participou, sim, sábado do evento lá em Calagra, né? Por conta do Jean e a mãe fortidos, mas de um domingo ele foi para... foi porque quis. Foi para a baladinha mesmo. Jean, 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 Jean. Então, vamos ver o que Demethe achou dele ir para a balada, né? E as mulherada comendo o âmbito com zóio, né? Quase querendo um pedaço da carne das unhas. Não é tão certa, né? Eu nem sei qual seria a minha reação se eu visse, né? Então, vamos ver. Demethe e Demir. Ih, rapaz, as energias estão confusas, né? As cartas estão se encaixando. Vamos lá. Demethe e Demir, parou. O que Demethe sentiu ao ver Jean e a mãe, ao saber, né? Ao ver de Jean na balada. Demethe teve ciúme, ou ficou tudo tranquilo, tudo bem? Vamos ver. Como é que foi essa parada aí? Demethe também tá livre e leve e solta, né? Vocês viram ontem? Eu botei no canal aí um vídeo mostrando ela no evento da Pantene, gente, dançando. Acho que era irmão dela, também tava lá, né? Arrebentando a Demethe. Vamos lá, vamos ver Demethe em relação ao Jean. O que ela achou dele na balada, né? Em Roma, no domingo. Vamos ver. Vamos ver o que ela achou. Vamos lá, Demethe e Demir. O que ela pensou, o que ela sentiu ao ver o Jean, na balada, em Roma. Vamos ver, né? Dona Demetinha. Dona Demetinha, vou parar. Papa. Vamos ver o corte, né? O seis de paus e o seis de espadas. Distância é meta do relacionamento, tá? Seis de paus. Sucesso é vitória no relacionamento à distância. Vamos ver. Vamos por miúdos, né? Vamos ver o que o Tarou nos mostra. Vamos ver se ela ficou com ciúme. Ih, apaz, dez paus. Ih, não gostou não. Eita, Demetinha. Ela ficou triste, hein? Ih, ciúme, com certeza. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Sim, gente, eles brigaram, ó. Por conta de ciúme. Dez de paus e o diabo. Houve uma mudança aí entre os dois, não muito positiva, tá? Calma. Não precisam ficar nervosos. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Porque tem um seis de paus aqui no corte. Isso quer dizer o quê? Pode ter tido confusão aí, mas parece que tudo ficou bem. Olha só, gente. Assim, ó. O dez de... Já viu com o dez de paus? O dez de paus fala de estresse. A pessoa não ter gostado. A pessoa tá de saco cheiro. A pessoa, enfim. A carta do dez de paus sempre é uma carta sobrecarregada, né? Então, não foi legal pra Demet, tá? Aqui, os enamorados falam justamente disso. De dúvidas, né? Não sei se ela tem dúvidas. Namorados, enamorados junto com o diabo na mesma abertura. Eu diria a vocês que ela tem um ciúme, como fala aqui, né? E dúvidas. Será que ele tá se comportando? Será que alguma coisa nesse sentido? Por que que foi pra balada, né? Sei lá. Enfim. Aí aqui, olha. Aí vem aqui a comunicação, né? O cinco de ouros fala das perdas. O dez de paus, o cinco de ouros fala que o fato de ela ter ficado na gara trouxe perdas pro relacionamento. Ou seja, desânimo. Quatro de copas. Ficou desanimado. A roda da fortuna. O julgamento. O quatro de copas e o diabo, tá? Seis de paus no corte me fala de que apesar de tudo pode ser que eles não tenham, né? Mas vamos ver. Demet não gostou. Demet ficou com ciúme, desanimou Demet. O fato dele estar numa balada, que isso fique bem aqui explicado, tá gente? Ela também sai, ela também passeia, mas ali os passeios dela são sempre ligados a eventos. Talvez coisas que os agentes dela, né? As pessoas acham importante pra carreira dela. A Pantene, ela é uma das representantes da Pantene. Na Turquia, senão a maior representante da Turquia. Então, ela não tem como não ir num evento da Pantene. Ah, mas ela tá livre, leva só pra lá. Gente, pelo amor, né? Aí também não. Ela foi motivada por um trabalho. A mesma coisa a Vogue. Também é um meio de... Com certeza a Vogue chamou pra fazer capa e tal. Ah, convidou pro evento e ela foi. Agora, Demet foi à balada. Sozinha. Ninguém viu isso. Ou com uma amiga, né? Ainda não vimos isso. Não estou aqui querendo fazer advogado de Demet. Mas a gente tem que botar as coisas na mesa, as claras, né? Vamos lá. Vamos ver se eles compensaram, né? Depois de domingo. Se ficaram brigadinhos. Qual foi o desdobramento desse mal-estar aí de Demet. De ver o Dianzuco na balada. Seu Dianzuco. Lindão de azul, né? Pegando aquele charuto dele. Ai, o creme tem que ter charuto. Sei como é que ele aguenta aquilo. Cruz, creme. Ele tem um cheiro. Ai, sei lá. Eu já não gosto de gente ficar mesmo, né? Acho que eu só vou ter mais forte. Socorro. Mas vamos lá. Vamos ver se eles se acertaram, né? Ou se ficaram brigados. Pós esse evento. Vamos ver. Demet e Dian. Vamos ver. E aí? Demet não gostou muito de vê-lo na balada. Como é que ficou a situação entre os dois? Pós isso tudo. Brigaram. Discutiram. A gente viu que se desentenderam assim, né? Ou o Demet ficou usando nada. Vamos ver o desdobramento dessa parada, né? Cinco de Copas. Decepção. Cavaleiro de ouro. Olha isso. Quatro de Copas. Gente, olha. Tem que... Olha, vocês viram o embaralho aqui na frente com vocês. Não tem como a gente... O Tarot, ele até tem uma margem de erro, mas 100% não é. Com certeza é 70% de assertividade, 30% que é aí as questões das escolhas, né? Das pessoas mudarem de opinião repentinamente. Ou das outras pessoas envolvidas na questão também mudarem, né? Mas olha só. Cavaleiro de ouro fala de uma coisa que está sendo organizada, que está sendo, né? Construída, mas aí, olha, quatro de cinco de Copas e depois um quatro de Copas. Uma decepção, um desânimo, tá? Não caiu bem, não, na história dos dois, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Tarot nos traz, né? A força. Como é que eles ficaram depois disso? Ficou chateado, né? O clima não ficou muito bom, tá? Vamos ver. Aham, é isso mesmo, Demetri. Ih, olha lá. Vocês viram? Ih, gente, olha isso. A cara da morte, um corte. Então, aí, essas coisas desanimam a Demetri, tá? Ó, ela acha que ele tem que mudar algumas coisas nele, que para se viver uma renovação amorosa, tem que se doar, seis de Copas, tem que, os dois quererem, tem que haver renúncias. O seis de, desculpa, seis de Copas não, seis de Ouros. O seis de Ouros fala isso do dar, do se doar, né? Ao amor, tá? Ó, a carta da força, a carta da morte. Isso enfraqueceu a força com a morte. Quebrou as pernas aí da história, tá? Eles conversaram? Conversaram. De o quê? Dar tempo ao tempo, né? Então, por isso, cada vez mais, a Demetri não quer encontrá-lo aí. O motivo dela é hesitar também. Olha, o Eremita, sete de Ouros. Ainda não é o momento, não. Para que a gente fique junto, muita coisa tem que mudar. Já tinha saído aí, numa das aberturas de hoje. Vocês vão ver eu falar sobre isso. Mas eles terminaram, Liz. Olha, eu tô preocupada com essa carta da morte aqui no final. Mas a carta do Cavaleiro de Ouros, no corte, assim como a gente viu na primeira abertura, o seis de Paus no corte. Eles ainda vão permanecer nisso, tá? Vão sim. Vamos ver se Demetri desistiu. Vim rapidinho. Agora fiquei, né? Demetri desistiu do Gema? Cortaram de vez? Vamos ver depois desse episódio da balada, né? Vamos ver. A Temperança, nove de Paus, os obstáculos, as de Espadas. Olha, ela tá como Rainha de Espadas. Bem música aí, tá bem crítica. Não, não houve aqui um corte, tá? Ai, gente, olha isso. Ih, de novo, que eu tenho dois Eremitas no céu. Os baralhos me adoram bem multiplicados. Eu sou a ele aqui, ó. Sai ele. Então, ó. Eu tirei essa carta, gente, porque já tinha saído um Eremita aqui, né? Dois Eremitas no mesmo baralho, só no baralho da Liz. Não existe. Então, o que que eu falo aqui? O que que eu vejo aqui? Existem algumas questões que perturbam o Demetri. Ela acha que não é um tempo ainda deles ficarem juntos. O Eremita, a carta da Temperança, muita coisa precisa ser tratada, precisa ser curada. Existem muitos obstáculos a serem esclarecidos. Ela tá bem crítica, bem no controle da situação. Ela não quer mais errar. Aqui vem o Sol, eles desistiram? Não. Né? Mas também tem essa que tem uma Rainha de Ouros aqui e o Dian. Olha só. Essa Rainha de Ouros me chama a atenção porque parece ser uma outra mulher. Dileta. Ele já escreveu serviço. Então, é questão de dileta. É questão do comportamento dele. Algumas coisas dela achar que tá errado. Então, eles cortam. Quer ver a carta do corte? Não, olha. A carta da Roda da Fortuna, a carta do corte. Houve uma mudança, talvez um desânimo na Deméries. Tá? Mas ela já vinha já com esses propósitos de esperar, né? Então, nós vamos continuar esperando. Houve um corte definitivo? Não. Ela acha que ele não tá pronto pro relacionamento, gente. É isso. Ah, mas ela fez. Ah, gente. Eu não sei, gente. Eu não posso responder o que se passa na cabeça dela 100%. Pra ela pensar isso, né? Eu vejo o que ela não me mostra. Então, ela acha que ele não tá pronto, que ele precisa mudar. Existem muitas coisas a ser mudadas, muitos obstáculos. Ela desistiu dele? Não. Mas ela está aguardando mudanças. E enquanto isso, ela não cede. Não tem relacionamento ainda. Vai ficar na observação. Rainha de história crítica. Na observação. É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.